Auto 3W, estou aqui ao lado da Cris, tudo bom Cris? Tudo bem! Você tem um estoque variadíssimo, carros novos, semi-novos, várias marcas, vários modelos, o estoque está repleto de novidades, mas você está comprando também, é isso? Exatamente, estamos comprando tanto carro, estamos pegando moto na troca e fazemos troca com troco também. Olha só a facilidade que você vai ter aqui na Auto 3W, inclusive eu quero falar de uma oferta que é este Bowl 2017, entradinha em mensagem de quanto? Apenas R$ 4,99. Só isso hein gente, olha esse Corolla, está impecável, 2018, o valor dele R$ 85,900, mas essa semana por quanto? Sai por R$ 83,900 apenas. R$ 2.000 de desconto, Afonso Pena 241, o telefone é 3227-8852, fala com a Cris que ela vai fechar o negócio com você. Vem pra cá! Auto 3W